Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 7 Exaltação e longevidade Neste capítulo, mergulhamos na celebração da promessa de exaltação e longevidade para aqueles que mantêm uma vida de retidão diante de Deus. É um convite para confiar na recompensa divina reservada para os justos e encorajamento para perseverar no caminho da virtude e da fidelidade, mesmo diante das adversidades e tentações da vida. 1. A Promessa de Exaltação Este capítulo celebra a promessa divina de exaltação para aqueles que vivem uma vida de retidão diante de Deus. Ele nos lembra de que Deus exalta os humildes e os justos, concedendo-lhes graça e favor em abundância. É um lembrete poderoso de que, ao honrarmos a Deus com nossas vidas, Ele nos exaltará no momento certo e da maneira certa. 2. A Busca pela Virtude e Fidelidade Para desfrutar da promessa de exaltação, é necessário perseverar no caminho da virtude e da fidelidade. Este capítulo nos desafia a viver de acordo com os princípios divinos, buscando a santidade e a integridade em todas as áreas de nossas vidas. É um lembrete de que a verdadeira grandeza vem da obediência e submissão a Deus, e não da busca por status ou reconhecimento humano. 3. Confiança na Recompensa Divina A chave para perseverar no caminho da virtude é confiar na recompensa divina reservada para os justos. Este capítulo nos encoraja a depositar nossa fé na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, confiantes de que Ele recompensará abundantemente aqueles que o buscam com sinceridade de coração. É um lembrete de que, mesmo nos momentos de dificuldade, podemos confiar na bondade e na provisão de Deus em nossas vidas. 4. Alegria na Exaltação Divina Quando vivemos em retidão diante de Deus, podemos experimentar alegria e paz em sua presença. Este capítulo nos lembra de que a verdadeira exaltação vem da comunhão com Deus, não das conquistas mundanas ou do reconhecimento humano. É um convite para encontrar contentamento na presença de Deus e na realização de seus propósitos em nossas vidas. 5. Perseverança na Fé Por fim, este capítulo nos encoraja a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades e desafios que enfrentamos. Ao mantermos nossos olhos fixos em Deus e em sua promessa de exaltação, podemos encontrar força e esperança para continuar seguindo o caminho da virtude e da fidelidade, confiantes de que Ele é fiel para nos conduzir à vitória. Exaltação e longevidade, nos leva a celebrar a promessa divina de recompensa para os justos e a perseverar no caminho da virtude e da fidelidade, confiantes na fidelidade de Deus para cumprir suas promessas. É um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza vem da obediência e submissão a Deus, e não da busca por status ou reconhecimento humano. É uma Looks. É um lembrete, Bowser, é um lembrete poderoso de que a verdadeira que seja naろmathe ou Juliana Inglaterra, que você vê a provinha do que a independência o que a weakenória seja dissemã. É um lembre, находится emenda que, a difference na pior plats e toevem a gente na pior Windy, é mais um lembre de que a complessa. Obrigado.